Música 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 Cinco esquivados Eficácia Família lá dentro rapaziada, bora? Então, um coletivo na frente de tudo Caralho Música 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 Se inscreva no canal. 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 É o Glorioso! Vamos, vamos! Vamos ganhar, porra. Vamos ganhar o jogo, acredita? Já vamos ganhar o jogo. Já vamos jogar pra caralho. Já vamos ganhar o jogo. Vamos! 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 Começa! Vamos se cobrar lá dentro! Vamos! Mais uma oportunidade, rapaz! Mais uma oportunidade, rapaz! Mais uma oportunidade! Simplicidade! Eficácia! Mais uma oportunidade, rapaz! Mais uma pra nós! Fora! Família lá dentro, rapaziada, bora! Correndo pelo outro Então, um coletivo na frente de tudo, caralho! Vamos! Um, dois, um, dois, um, dois, um! Vai, caralho! Truta, truta, aproveita, vai pra cima, vamos, vamos! Preparados pra tudo, porra! Vamos! Vamos, voces! Vamos! Vamos, voces! Não vai passar nada também. Vamos, voces! Vamo, voces! Acredite! Acredite que é nosso! Acredite que é nosso! É muito fácil! Vam! Um, dois, dois, dois! Corre! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Câmara do 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 Brasil